E aí, gente! 2017! Chegou, queridas! Como é que foi de ano novo? Foi bem? Tudo também foi bem, graças a Deus. Então, queridas, pra iniciar o ano, pra você que tá nesse calor no Rio de Janeiro, ou onde você estiver, se estiver calor, e você quer deixar seu cabelinho bonitinho, vem comigo que eu vou ensinar 3 penteados práticos e rápidos, pra quem tem o cabelo igual o meu, tipo 4, ou você que é cachérico, eu acho que eu tô bem. Solta a vinheta, editor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti